Fala aí galera, aqui o Henrique, bem-vindos aí a mais um vídeo de Beyond Two Souls Quero lembrar todo mundo de não esquecer, se gostar do vídeo, não esquecer de avaliar aí com o seu gostei Se gostar do vídeo é claro né, e favoritar, se gostar muito e comentar Eu gosto de ver os comentários, Beyond Two Souls, acho que são os vídeos que tem mais comentários aí no meu canal É o Rian, Rian É, eu só estava me perguntando se você recebeu meu e-mail Pera, pera, que e-mail? O que eu mandei três dias atrás E aí o computador dá de onde? Você sabe, eu estou com alguns problemas com o computador, sobre o que era o e-mail Jantar, essa noite, restaurante chique, de qualquer forma, está muito tarde, talvez uma outra hora Merda Ah, eu sinto muito, eu... Por que você não vem aqui para jantar essa noite? Você queria ver meu apartamento de qualquer forma, então... É claro, mas... E que tal lá para sete, para as oito, perdão Ok, eu vou, eu vou levar uma garrafa de vinho da hora, te vejo depois Jody, quem quebrou teu laptop, Jody? Agora eu entendi por que você destruiu meu computador Você não queria que eu visse o Rian Ele é um canalha, ele só quer a peteca Não é sua decisão, Aiden Eu posso fazer o que eu quiser É só a peteca que ele quer É besteira Foda-se, foda-se, não vamos começar de novo Eu não sou sua Aiden Tá afastando Aiden de você Eu quero ter um relacionamento com quem eu quiser Essa é minha vida Você tá me ouvindo, porra? Essa é a minha vida Não me importa, tô grudado em você e eu não quero ver essa... Obscenidade Ele é charmoso, inteligente, engraçado Que mentira, velho E eu tô caindo, digamos assim Elas estariam se apaixonando por ele É, mentirosa É, eu sei o que aconteceu no bar Estou ciente do que aconteceu no bar E foda-se por me lembrar daquilo O que aconteceu no bar é aquele negócio lá, tá? O Rian não é igual aquele Aquele povo lá Sete da noite Eu tenho uma hora pra fazer o jantar Me arrumar e me... Ficar bonito, me parecer bonito Então galera, essa missão aqui eu já adianto Não vai ter... Eu já falei que não ia ter nenhum efeito pottergeist Mas isso é uma coisa que é nossa escolha Vocês já estão até começando a compreender O Aiden tem uma preocupação gigantesca com ela Se você viu o que ele se referiu Quer dizer, vocês não viram, né? Mas pela dedução do que a Jodie falou Tem medo de que acontecesse, né? Alguma coisa parecida com o que aconteceu no bar Vocês já se lembram do que aconteceu no bar, né? Então pessoal, aqui nós temos que arrumar a casa Preparar o jantar Teremos três opções de jantar Eu já adianto pra vocês que eu vou fazer o mais simples O jogo, como sempre, muito intuitivo Quando você tem alguma dúvida Ela falou, por exemplo, a lixeira tá na cozinha Então é sempre muito fácil Esse jogo aqui, diz, repito Ele não tem a objetividade de complicar pra você Ou fazer você ficar nervoso com alguma coisa assim Ele tem o objetivo do jogo É te passar a experiência E te passar tudo o que o jogo tem a lhe oferecer Digamos assim E fazer com que você vivencie a história da Jodie Que não precisa nem dizer mais nada É uma puta de uma história foda, né? Então, deixa eu ver o que mais tem pra mostrar aqui pra vocês Esse é o apartamento da Jodie Da hora, né? Acho que quem trabalha na CIA pode bancar Um apartamento desse sem muito problema Então, diversos locais É, a cesta no banheiro Diversos locais, por exemplo Pegou uma roupa suja ali que tava na cama Ela já recolheu as roupas sujas de todos os locais Isso é uma coisa que já é pra adiantar Eu vou ter que... Eu vou ter não Vou mandar ela tomar um banho Pra depois se vestir Aqui eu acho que não tem nada Pra dizer a verdade Aqui é o banheiro comum É o banheiro, né? Cara, aqui é um apartamento grande, velho Aqui é a banheira Ali é o chuveiro E lá Era o O toalete em si, né? Privado Estão vendo que o Aiden tá de putaria Ele não quer saber, cara Ele tem um ciúme um pouco possessivo Depois eu pego as almofadas Almofadas As almofadas é foda Então vamos aqui ver o livro de receita Deixa eu ver Deixa eu descobrir o que eu posso fazer em uma hora Então, pessoal Eu não sei se... É, isso parece bonito Não é muito complicado É, bife asiático Eu não sei se traduz o nome do prato, né? Chicken, galinha Não deu pra ler o resto que apareceu É, leva algum tempo, mas Parece que dá pra fazer Entrega de pizza Puta, eu vou pedir uma pizza Assim que eu abro esse vídeo, cara Até tomar uma pizza Não é muito gourmet, mas Não tem preparação Não tem bagunça É, pode ser uma opção E aí, pessoal? É o caminho mais fácil Mas Ele não vai suportar Eu vou chamar Então aí, o jogo, como eu disse Extremamente intuitivo Você tá perdendo tempo Você não vai me parar É E Com o que eu faça Que eu vejo o Ryan Pra quem não sacou Porra Pra quem não sacou O Ryan acabou de colocar todas as cadeiras Em cima da mesa É Quero recomendar pra vocês um filme Que é bem antigo Mais velho do que eu, se não me engano E que se chama Poltergeist É Mesmo você que tem medo de filme Com esse tema É É um filme que você pode começar A ver, vai Ah, não seja um saco Não seja chato Não sou chato Ele quer a peteca Ela já sabe o número de cor O jogo é muito intuitivo, né, pessoal? Eu quero uma pizza grande A Super Supreme É 8, 8, 8, 15 Acho que o cara falou a hora E agora ela tá falando o endereço É, o 9º andar Ok, cool Legal Então beleza Ali no relógio dá pra ver que são Eu não tô orgulhosa de mim Mas pelo menos iremos comer É Mais ou menos 7,5 agora, né Acho que ali no jogo Ainda é 7,5 Então agora Já tá feito o jantar É só preparar A Jodie É Tem que fazer com que ela tome o banho Dá pra segurar o X pra focar na hora Depois a maquiagem Quer dizer, primeiro eu vou fazer com que ela tome o banho Lembrando todo mundo aí Eu vou verificar Eu vou Tô gravando aqui normalmente E eu sei que não vai aparecer nada Sony, valeu Me poupa o fato de ter que borrar a imagem Em todo caso Eu vou verificar em alguns canais gigantescos Que postaram E se eles censuraram alguma coisa Com certeza vai ser censurado também Tá ok, pessoal? Se o pessoal tiver afim de ver putaria Vai ver algum site pornográfico, tá? Aqui não é pra isso Aqui é pra passar a história da Jodie, tá? Então por favor Cabecinhas maliciosas Vamos ver outra coisa Engraçado o comentário, né? No outro vídeo Ah, meu Inclusive foi um comentário de uma mulher Pô, você tinha que ter deixado ela beijar o cara Eu meio que todas as vezes que tive chance Eu empatei Eu tô fazendo praticamente a mesma coisa que o Aiden faz E se você prestar atenção bem na verdade Você, lógico Você vivencia e faz a movimentação Por exemplo aqui, ó Tem a movimentação da Jodie Mas você é o grande responsável pelo Aiden A Jodie de vez em quando faz uma coisa ou outra Por conta própria Mas o Aiden não O Aiden sempre é a tua escolha Você escolhe exatamente o que você quer fazer Onde você tem a maior liberdade Então agora nós iremos escolher a roupa dela E pessoal, eu vou escolher uma roupa Que vai fazer com que ela pareça legal Teremos, deixa eu ver Acho que são três opções, se eu não me engano Tá ali Como eu disse, pode até ficar meio repetido É... O jogo é muito intuitivo Ele tá adiantado Então a campainha acabou de tocar O que devo eu vestir? Então temos aqui Legal, sexy e elegante Então eu vou mandá-la vestir uma coisa legal Descolada Né? Aí a... Sim, ó É, que seja Eu só queria, sabe É... Como as suas coisas sempre foram Porque eu sou legal Eu sei que Se tiver alguma mulher assistindo Eu falo assim Cara, tu não tem noção nenhuma De como vestir uma mulher Graças a Deus que eu não tenho Só serei eu Não tem porque eu me jogar Pra cima do cara Também acho Também acho Eu concordo com o Aiden Eu acho que ele só tá interessado Na peteca Você poderia simplesmente desistir, Aiden Tá bom? Esse encontro vai acontecer Ponto final E vai acontecer mesmo E eu não preciso fazer nada pra que Opa Sem spoiler Podia encerrar o vídeo agora Daí o pessoal vai ficar curioso Pra caramba Galera Pessoal Ponto vital, hein Atenção Parte importante Isso aqui É uma coisa que vocês ainda não sabem Sim, o Aiden fechou a porta Boa, Aiden Você me pegou Agora abre a porta Ele não vai abrir a porta Ela pode passar a noite inteira ali Mas abrir a porta ele não abre Aiden 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 Aiden, come on Abre logo Então pessoal Atenção Errei Peraí, foi mal Atenção Você não é o único que toma decisões aqui Você não é o único que toma decisões aqui Pessoal Quer dizer, o jogo não dá a entender É diferente Quer dizer, eu ainda não zerei o game Ali era uma garrafa Dava pra fazer com que ela beba Se eu não me engano Eu não sei se você beber muito Se altera alguma coisa Em todo caso, eu vou fazer o que eu já sei Eu vou seguir o roteiro que eu já sei Então temos a escolha É, tem a escolha de beber e de devolver pra mesa Então eu só tô mostrando pra vocês Então Muita coisa aqui pessoal É opcional Muita coisa O capítulo ele tem uma forma de terminar Muitas vezes É por questão de tempo Ah, você tem que ficar enrolando durante alguns instantes Até que a história siga, né Faltou o que? Dez minutos? Acho que a última coisa que faltava Vou fazer, ligar o rádio Deixa eu ver quais estilos que eu vou colocar Tem lounge Lounge, jazz e romântico Vou colocar um jazz pra ver Ah Ah, jazz é legal, cara Foi legal Lounge já vai puxar pra uma coisa mais romântica Romântica eu não vou nem ver Vou voltar pro jazz e vou aumentar o volume Já era Nossa, pensei que o get up ali Era pra aumentar o volume Sendo que na verdade Era pra fazer com que ela se levantasse Pra elas mexerem Tá, tá Quarto tá limpo Faltam o que? Maquiagem? Acho que dá pra interagir com a janela também Mas A roupa já tá Não dá pra mudar pra quem se perguntar se você Ah, me arrependi E aí? Não tem como O banheiro tá ok também Não tem mais nada pra interagir Pera aí, pessoal Só tô riscando aqui na minha cabeça Tem só maquiagem, eu acho Acho que assim que terminar a maquiagem ele vai chegar Você tem a mim Tá escrito ali Você não precisa dele Você tem a mim Cristo, Iden Cristo, Iden É, você simplesmente não entende Mas não era maquiagem? Pô, eu tinha certeza que tinha que Na outra vez, se eu não me engano Eu tinha mexido na maquiagem Perdão pela errada aí, pessoal Dá pra interagir com a janela também E é só questão de esperar a hora passar É, até que ele chegue É, vai tocar a campainha E aí já corta pra cena Já mostra ele atrás da porta Depois disso, eles vão conversar Vai chegar a pista Depois eles vão jantar E aí vocês vão ter que ir É exatamente isso Vocês vão ter que esperar pra ver o que acontece Verifica, né? Eu tinha certeza que tinha a opção da maquiagem, pessoal Sem brincadeira Acho que eu tinha que ter escolhido a outra roupa Talvez tenha sido isso Se comporte aí Isso é importante Eu tô contando com você Não adianta nada você falar isso pra ele Vim e combina com pizza Olha o nome, cara Não sei nem pronunciar O pessoal da loja achou que é um bom ano Parece bom pra mim Eu não vou nem tentar pronunciar aquele nome ali, não, cara Se em inglês Eu tô me lascando Imagina pronunciar aquele nome ali Sei lá O que você não se sente? É, eu vou pegar aquela coisa que abre o vinho O saca-rolha, né? Onde? Ah Apartamento legal Eu fiquei quieto, né? Porque eu sempre falo Eu vou ficar quieto O pessoal se assusta Quer dizer, sabe que tá vindo susto Então eu fiquei quieto Eu quero ver se o pessoal se assusta mesmo Ai, Deus Puta que o pariu Tá, tem que fechar a porta Acho que Podia deixar aberto Acho que não Pra dar procedência na história Tem que fechar mesmo Não é na mesma, eu acho Isso é contextual Tem que interagir de novo Não, ele não vai abrir Não vai ter mais susto Por enquanto Pegou o vinho Pegou o vinho não Pegou a taça É engraçado Pô, trouxe um vinho em 2001 Esse jogo Não sei exatamente que ano estaria se passando Mas 2001 deve ser um vinho dos seus Duzentos reais Me deixa abrir Uns duzentos, trezentos reais Mais ou menos, cara Não sei se combina com pizza não Nunca ouvi falar Só que ela é descolada Então como ela é uma pessoa descolada Vinho vai cair muito bem com a pizza Ao seu novo apartamento Eles vão brindar Ao meu novo apartamento Ao meu novo apartamento Então quando você se mudou? Há algumas semanas atrás A agência me encontrou E tudo mais O que é Atualmente O primeiro lugar que eu tive Que eu tenho Meu mesmo Estranho Me acostumar com a ideia De E você Onde você Pô galera Eu não estou querendo traduzir não Estou querendo me concentrar No efeito Poltergeist Ele está falando para Onde ele mora Que tem um pequeno jardim Que é bem quieto E você cresceu Por aqui eu vou ligar a TV Eu nasci no Oregon Meus parentes Não deu para ler o resto Ah, merda Isso sempre Continua acontecendo Todas as vezes Eu acho que o vizinho Deve ter o controle Do mesmo tipo Ou qualquer coisa O Eden está ficando puta E eu estou controlando ele Eu posso enforcar esse cara Mentira, eu não posso Tem que esperar de qualquer forma Como você se juntou a si? Assustou, né? Ela até abaixa a cabeça Espera aí Como está indo, rapaz? Fica com o troco Eu pedi uma pizza Eu espero que... Não, pizza é boa Não, não se preocupe Pô, não se preocupe Acho que não seria A tradução mais exata Mas foda-se Está muito bom Minha tradução Está muito boa Eu mesmo fico surpreso Sem brincadeira De novo Temos um tempo Acho que são dois minutos E aí volta o controle do Eden Dá para já pegar o prato do maluco E jogar na cara dele aqui Mas é um pouco de sacanagem Eu vou pegar leve Porque eu sei que vai ter gente Que vai falar Pô, deixa a minazinha Então beleza Eu vou deixar por conta dela Dá para fechar o laptop Seria engraçado Se desse para estourar A vidraço Jogar o laptop lá embaixo Ah, não vai mandar e-mail Mas é nunca mais, rapaz Vai para... Seus pais Você continua vendo eles Efeito Poltergeist clássico Agora ele vai sacar Que tem alguma coisa com o Eden Se eu não me engano Não sacou ainda Peraí Você tem certeza que está tudo bem? Sim, tudo bem O Eden Ele apenas Ele está se sentindo Um pouco nervoso Ok Realmente O Nathan conseguiu explicar isso Esse link com o Eden Essa conexão pode ser traduzida Quer dizer, eu acho que não Na verdade não Eles aprenderam bastante coisa Sobre o inframundo Mas... Atenção 7h56 ali naquele relógio Mas nada Nada sobre o Eden Só o peteleco ali Vocês viram lá 7h56 Não, ia mostrar o relógio É, eu acho que tem alguma coisa Errada com o Eden É, me dá um segundo Ela vai querer dar uma bronca No Eden, rapaz Então beleza Depois disso não vou nem Influenciar mais nada Escuta Eu estou Puta da vida Com a sua porra Da sua Do seu ciúme Então por que você não volta Para o lugar de onde você veio E deixou ter minha vida Sai daqui Você me ouviu? Sai daqui agora Pulei uns palavrões aí Pô, é... Teve um termo ali Que eu não sei se o exato Seria ciúme ou se seria inveja Mas eu acho que era ciúme Como ele está aqui agora Ouvindo a gente? Sim É, ele nunca me deixa É, ele tenta, ó Mas não dá Bom, era 7h56, né? Então aqui, ó Ainda vai... Aqui já está O que? Dez para as nove? Dez para as nove Isso é estranho Se você voltar lá Vai estar... Passou um minuto ou dois Ela está perguntando se ele é casado Então eu não sei, pessoal O relógio está errado Vocês vão concordar com... Ah, minha ex-esposa Ela se separou Faz dois anos E... Não deu certo Quer dizer, no final Você sabe Tivemos uma coisa outra legal E decidimos seguir nossos caminhos E você Alguém no seu radar? Bom, pessoal Agora não vou influenciar em mais nada, tá? Daqui para frente é ela com o... Ryan Eu tenho um Iden Então... Eu quero dizer Alguém no nosso mundo Você sabe... Iden é meio que... Faz o pessoal fugir Eu concordo, cara Ou talvez seja comigo Talvez eu seja apenas... Muito estranho para alguém se interessar Você é especial Iiii... O Iden vai ficar bravo, hein? Iden não tem nada a ver com isso Pessoal... Ah, quer dizer Eu tinha falado sobre... Então eu não vou interagir, vai Deixa ela escolher o que ela quer Não cliquei em nada, tá, pessoal? Lembrando, todo mundo Meus vídeos não são recomendados Para menores de 18 anos, tá? Já deixei isso bem claro Eu não venho de... De churumela depois, não E eu não devia estar falando Em cima dessa cena, né? O que é que tá pegando? Ah, me desculpe Desculpe, não é tua culpa É, aqui é apenas... Tem algumas coisas que eu não consigo esquecer É o bar, né? Desculpe Provavelmente foi o Iden que lembrou Alguma coisa que vocês ouviram ali, né? Ele deve ter feito alguma coisa Eu sinto muito Pensaram que ia ver uma peteca Se fuderam E mesmo que chegasse esse ponto Eu iria censurar Melhor eu ir embora Porra, cara Não é por nada, não Mas... Você ir com a moça Para a cama E ela ficar chorando Não é uma coisa muito legal, não Somente os mais fortes entenderão Ou então que aí A partir de 200 Quem manja manja, né, galera? Like, favorito Se gostaram do vídeo Se inscrever Se não for inscrito Um abraço para todos vocês Que todos na paz É isso aí Fui! Oh, troféu bonito!